E aí galera, tudo bom? Hoje eu quero falar pra vocês sobre um outro tipo de trabalho que dá pra fazer aqui no Canadá como estudante, que é passear com cachorro, né Phyllis? Bom, aqui em Vancouver muita gente tem cachorro, é uma cidade cheia de trilha, montanha, coisa pra fazer, parque, então muitas famílias tem cachorro. Só que durante a semana, a galera tá no trabalho, tá ocupado e tudo mais, então eles precisam de ajuda pra poder passear o cachorro enquanto tá fora no trabalho. E então tem alguns aplicativos, como o Spot e o Rover, que você faz o seu cadastro se você for estudante. Isso é uma águia. Muito grande. Mas eu não tô com a minha câmera. Então se você faz o cadastro, se você tem visto de estudo ou de trabalho, você pode começar com o aplicativo. E no aplicativo você tem uma lista dos cachorros que estão disponíveis para um passeio e tem um horário certo que eles precisam passear, né? Então, por exemplo, eu abri o aplicativo hoje de manhã, tinha a Phyllis e a amiguinha dela, que é um pouco mais velhinha, que eu vou pegar depois, pra passear entre meio dia e uma da tarde. Então você tem que chegar na casa entre meio dia e uma da tarde. E no caso de hoje... E no caso de hoje, o passeio é de uma hora. E o preço varia bastante. Se você pegar o passeio com antecedência, o preço não é muito alto. Mas se o tempo for passando e ninguém pegar os cachorros pra passear, o preço vai aumentando. Porque na hora que chegar o horário do passeio, tem que ter alguém pra passear com eles. Então hoje, o pagamento tá 50 dólares pra essa uma hora passeando com os cachorros. Então, é uma grana boa se você for ver por hora, né? Se for converter, é um absurdo. Dá 200 reais pra passear os cachorros uma hora. Não é normal. Eu não... Então... Não é sempre que dá pra fazer esse tanto em uma hora. Eu normalmente não uso esse aplicativo, ao menos que isso aconteça. Então, eu ligo as notificações do meu celular pra esse aplicativo. E quando isso acontece, o tempo vai passando e ninguém pega os cachorros pra passear, o preço vai subindo. Eu vejo, ó, tá 35 dólares pra andar uma hora. Daqui a pouco, 40 dólares pra andar uma hora. Hoje chegou nos 50. Eu falei, porra, aí vale a pena. Aí peguei o carro, vim pra cá. Busquei... Busquei essa fofura aqui. Aí eu vou passear uns 45 minutos com essa cachorrinha aqui. Que é uma bola de energia. E aí eu volto lá, deixo os cachorros lá, pego o outro, passei mais 15 minutinhos e pronto. Então, a Phyllis, ela tem um ano, muita energia, então ela tem que passear bastante. E a outra é uma labradora bem senhorinha, então ela não consegue andar muito. Ela só precisa sair de casa pra usar o banheiro. Coisa de 10 minutinhos. No aplicativo tem algumas informações sobre os cachorros. Raça, idade, o que pode e não pode fazer. Tem gente que deixa você levar o cachorro no parque de cachorro e soltar fora da coleira. Tem gente que prefere não. A Phyllis não é castrada, então tem que ficar com ela na coleira o tempo inteiro. É uma coleira gigantesca, que estica bastante, então dá pra ela correr. E a outra, que é uma senhorinha, eles falam lá, ela não vai andar muito, só até a metade do quarteirão. Só pra usar o banheiro e pronto. No aplicativo também, eles dão instrução pra como você vai fazer pra pegar os cachorros. Às vezes é uma casa onde tem empregado e os empregados te passam cachorro. Às vezes os donos não estão em casa e não tem ninguém. E a chave fica ou na caixa de correio ou em algum lugar assim com alguma senha. Você acessa a casa deles, abre a casa, entra, pega os cachorros e sai da casa. Tranca e pronto. Então não sei, é uma coisa que eu acabo fazendo uma, duas vezes por mês. Se tem algum cachorro perto de casa que é divertido pra andar, às vezes eu levo pra correr. E quando o pagamento tá bom, tudo se alinha, aí vale a pena. Mas pra quem ama cachorro, tá com o tempo livre. E às vezes fica em casa durante a semana, ou só tem aula no final de semana. Ou mesmo que tenha aula durante a semana, mas só de manhã e as tardes são livres. Vale a pena, porque às vezes pra ter seu próprio cachorro, dá muito trabalho. Você tem que tá sempre dando atenção e tudo mais. Mas pra quem só quer dar uma passeada, curtir um cachorrinho de vez em quando aqui e ali, essa pode ser uma boa opção. E nesse aplicativo que eu tô usando, o Spot, também tem uma opção pra você adicionar foto e vídeo da passeada. Normalmente uma coisa que eu só faço, se é a primeira vez que eu tô andando com um cachorro, só pro dono ver que você tá se divertindo com o cachorro, o cachorro tá se divertindo com você e tudo mais. E também tem um botão pra adicionar número um e número dois, caso o cachorro tenha feito os seus negócios. por exemplo. Aqui ó, então tem o tempo... Pera aí, Filiz, não puxa não. Então aqui ó, tem o tempo que eu já tô andando com ela. E aqui, ela acabou de fazer número dois, então eu venho aqui e aperto o número dois. Beleza. E o dono também tem acesso a um mapa mostrando da onde você levou o cachorro, né? Pra passear. Porque também não adianta só pegar o cachorro, ficar sentado na esqui numa hora e depois cobrar a grana, né? O pagamento desse aplicativo é automático, cai no banco, acho que toda segunda-feira. É bem tranquilo de usar, fácil de fazer o cadastro e divertido quando os cachorrinhos são divertidos. Às vezes tem um ou outro cachorro meio doido que puxa muito, não sabe passear. Mas... No episódio de hoje é pura diversão. Normalmente o preço varia, é mais ou menos uns 12 dólares pra uma passeada de 15, 20 minutos e uns 20, 25 pra uma hora, quando é com antecedência. Tem alguns cachorros que o preço é um pouco mais alto, o cachorro é um pouco mais forte, de repente agressivo, é aí uns 30 e poucos. Quando tá perto do horário e ninguém ainda aceitou, o preço começa a subir e não para. Tem dia que chega até 90, 100 dólares pra passear com o cachorro porque o aplicativo tem uma reserva pra quando isso acontece pra incentivar a galera e passear de última hora, né? Porque também os passeadores não têm o dever de, do nada, ter que sair de casa de última hora porque ninguém tá lá pra passear com o cachorro. Então a recompensa é maior. Mas de uma forma geral, é um trabalho que não parece muito um trabalho. Por exemplo, eu tô passeando na beira do mar com uma cachorrinha flor. Então eu recomendo, eu vou deixar um link aqui pro aplicativo, caso alguém tenha interesse. E a gente se vê na próxima. Tem um pássaro maior que você ali, Pia. Os passarinhos aqui parecem robôs do Star Wars. E aí E aí E aí Tchau.